é lindo deixa eu ver esse aqui se não tem uma coletinha o pai abre aqui para mim não tem uma comida para a gente comer eu vou ver se tem mais bolachinha aqui no meu filho mais uma bolachinha comer uma melancia não vou comer uma melancia vai ficar mais forte eu quero trocar uma coletinha também para você um presente eu vou virar para trás já estou aqui mas espera que eu quero ver aqui ah que coisa boa vai ser mais uma vez já uau pai obrigado me dá um abraço vai lá para o colega você agora está vindo daqui? não, ainda não não, ainda não eu vou passar para o colega mas ah é o que eu vou passar por ali mas é o que eu vou passar pra ele quando eu passei a minha opa mãe mas você não é? isso é um? hoje não eu vou passar para uma bela olha um cara o pai eu sou de meca, vô matata já o que é? o que é? o que é isso? o que é você? é? eu estou com essa? o que é? Pessoal, hoje eu não tava atrasado, hoje eu não tava atrasado, vou pegar aqui meu livro, deixa eu ver se o professor chato botou aqui. Eu tenho que botar o Porto Alegre, né professor? Não precisa. Deixa eu pegar meu livro, pega o seu livro e escreva. Queria ver o que, professor? Não me bate, é uma coisa melhor. Professor vagabundo, nunca mais me bate. Daí finge que eu escondi no meu baú, daí eu filo lá pra cá. Finde que eu escudo de novo. Tá, vai. Ai meu Deus, perca o professor. Vamos olhar pra lá, né? Levou um cavalo. Oi, cavalinho. Cavalinho? 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 Oi, professor. Cavalinho? Não, professor. Me dá essa espada agora. Não, não. No final da hora eu entrego pra você, me dá essa espada agora. Não, não, pega aqui meu livro. Me dá essa espada. Não, me anota alguma coisa do meu pai, meu pai me deu. Tá bom. Você vai pegar pra ele? Vou. Eu fui na parede. Tá bom. Aí fez que eu cheguei em casa. De dentro eu vou matar. Mas deve te dentar. Põe meu leite. Minha quebrada. Eu vou colocar uma calha de alta. Que eu nem pegar. Professor! Olha pra vida! É, o melhor que eu esteja ali por aqui. Deixa eu. Porque eu não receio nada. Não, deixa eu. A gente dorme só Ai, mano Filho? Filho Ei, o que é, pai? Não, a gente não Pra detergente você viu o que você fez não você viu o que você fez eu vou fazer um modo criativo será pra mim te dar um tapa papai me devolve minha espada vem cá tá bom isso foi muito chato ia matar ele ai 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 vai perder alguma coisa a abrir gente foi lá pra frente como sake tragiu dia agregula amor O que é isso? o caceta o caceta o caceta tá aqui dentro o caceta o caceta o caceta e a gente E aí o 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